Filha de Sião Filha de Sião Tu és feliz Porque o Senhor está em Ti Salvador me rei Levanta-te com alegria Porque chegou a Tua luz Sobre Ti resplandece a glória do Senhor Enquanto a noite cobre a terra e escuridão os povos Sobre Ti se levanta o Senhor E Sua glória te ilumina Filha de Sião Tu és feliz Porque o Senhor está em Ti Salvador me rei Filha de Sião Tu és feliz Porque o Senhor está em Ti Salvador me rei Amém 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 Amém